Bom, e agora tem chamado ao vivo porque o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado, gente, no meio da rua, envolvido, enrolado em uma lona preta. Foi hoje de manhã em Aracatuba, a Thaís Gomes está ao vivo e traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Thaís. O que você apurou até agora? Seja bem-vindo ao Balanço. Oi, Kleber. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Segundo a polícia militar, a população acionou, a corporação acionou a polícia quando encontrou, então, esse corpo que estava no meio da rua Humberto Bergamaschi, próximo ao cruzamento com a rua São Bernardo, em Aracatuba. Claro, aquele susto, né, ao encontrar esse corpo enrolado na lona. Ainda segundo a polícia militar, o corpo já estava rígido e também inchado com sinais de violência na cabeça e nos calcanhares. Bom, a polícia, ela já tem uma pista porque acompanhou e verificou durante essa apuração pela manhã de que um Onix Prata, um carro Onix Prata, teria jogado, né, como a gente chama, desovado esse corpo. O carro estava em movimento e teria desovado esse corpo no meio da rua, jogado esse corpo. E então agora a polícia trabalha pra encontrar esse Onix Prata, esse carro, e claro, saber o que realmente aconteceu com esse homem, com essa vítima, né. A gente não tem a identificação dessa pessoa ainda, estamos aguardando laudos e todo o trabalho da polícia civil e científica nesse momento pra trazermos mais informações sobre o corpo dessa pessoa, quem é esse homem e o que aconteceu. Tudo isso a partir do trabalho da polícia ao encontrar esse carro e demais informações. Então quem é das proximidades civil e puder informar a polícia, né, levar informações pra polícia sobre esse caso, com certeza vai ajudar muito. A gente fica no aguardo de mais informações da polícia civil, científica, militar, pra trazer mais detalhes aqui na programação, Kleber. É isso mesmo, Thaís. Importante isso que você disse, né, se alguém viu alguma coisa, até porque me chama atenção justamente isso, né, pelo que você trouxe de informação pra gente, tudo indica que o crime foi praticado em outro local, a morte ocorreu em outro local, e o corpo foi só jogado ali, desovado. Agora, se o crime ocorreu em outro local, a escolha desse lugar pra desovar o corpo, que é bastante inusitada, que me chama atenção, porque a gente que acompanha diariamente o setor policial, a gente vê que as pessoas escolhem locais mais desertos, né, até mesmo na área rural pra fazer isso. Aí não. A pessoa que praticou esse crime não teve nenhum cuidado, porque tem casas em volta, pode ter câmera de segurança, né, tem testemunhas. Então se alguém viu alguma coisa, não vai ser difícil ter alguém que tenha visto, que tenha um pouquinho mais de informação, que avise a polícia, porque a pessoa realmente é fria, calculista, não tem medo de nada, até porque não escolheu um lugar ermo pra fazer isso. Talvez até uma forma de dar um recado pra alguém, a gente não sabe. Mas não é comum a Thaís, que também acompanha sempre o noticiário policial, geralmente eles não fazem isso no meio da cidade, como foi agora, né, Thaís? Não, muito estranho, não é? Muito medonho, então, claro, por isso que é importante o trabalho da polícia e o trabalho da população, né, essa ajuda da população, até porque você acordar pela manhã e se deparar com o corpo ali, né, da forma como o corpo desse homem foi encontrado é realmente muito estranho, muito de surpresa. Então, se alguém tiver informações, levará pra polícia, porque quem planeja crimes dessa forma, coloca o corpo, desova o corpo em locais mais escondidos e não numa rua, né, tão movimentada, enfim, Aracatuva, o dia a dia é corrido, então, obviamente que isso assusta, qualquer ajuda é muito importante pra polícia. Tá certo, muito obrigado, Thaís, pela sua participação, vamos seguir acompanhando, porque, repito, é muito estranho mesmo isso, porque a gente percebe ali, né, das duas rumas, alguém que não tem nenhuma experiência, praticou o crime, se apavorou, foi lá e desovou de qualquer forma, ou alguém que, na verdade, quis passar um recado pra outra pessoa, quis expor ali, falou, vai servir de exemplo, eu não sei, das duas, uma, vamos seguir acompanhando esse caso, deixar a polícia trabalhar, assim que tiver novidade, Thaís, você tem espaço aqui no nosso Balanço Geral, é só avisar, a gente volta ao vivo a qualquer momento, tá bom? Ocorrência ainda desenrolando lá em Aracatuva.